Aqui do canal. Ô galera, vamos jogar os SuperSbums, é um joguinho que eu gosto de jogar mas ele já que eu não logo muito bem, porquê lhe pega um tripulante muito ruim, e eu não gosto... Então, vamos ver, vamos jogar aqui, não sei se pode jogar ranqueado, não, vamos jogar casual mesmo, casual, casual, beleza, fiz aqui, é um casual mesmo, uma identidade ambulatória, e vamos lá começar já, vamos lá para a neva, embarcou na nave, tem um monte de tripulante aqui, os tripulantes são tudo querendo brigar um com o outro aqui, beleza, meu nível 47, um pouco em silêncio, vamos ver o que nós vamos, eu gosto de jogar conjurador, ninja, mas não vai sair, vamos ver, vamos ver, a gente não gosta de jogar como a gente não, que a gente morre muito rápido, e a gente só fica trabalhando, fazendo tarefa, eu não gosto não, mas vamos ver, vamos lá, começar o jogo aqui, opa, eu vi que tem um grutão, ali, ó, esse cara é o grutão, eu já percebi que é o grutão, isso tem que ficar de olho, né, vamos fazer logo essa tarefa, saber bagaça aqui, ninguém faz outra coisa, só trabalho, 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 vamos fazer, aqui, vem aqui, vem aqui, 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 beleza, aí já foi, deixa eu ver, tem mais aqui, tem um lá na frente, vamos fazer mais um aqui, tranquilo, tranquilo, vamos andar pelo aqui, né, vai ser para trabalhar, é trabalho, fazer o que? tem que trabalhar nessa bagaça, né, é o que? Vamos aproveitar, enquanto que, quando é de agente, a gente morre muito rápido, fazer isso aqui, vamos ligar, ligar esse aqui, vermelho, vermelho, e pronto, acabou, completa, opa, alguém já morreu, vamos ver quem morreu, e se os caras estão falando alguma coisa aí, peraí, deixa eu ver, peraí, 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 per Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto